E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O momento é um tanto quanto complicado, mas isso não quer dizer que a gente tem que parar de sonhar e de acreditar e de ter esperança de que tudo vai voltar ao normal novamente. Como eu sempre falo sobre os parques da Disney aqui, inclusive tem várias playlists aqui no canal sobre as atrações, sobre os parques, também ajudando a economizar pra sua viagem pra Disney e outras dicas também sobre viagem pra Disney, eu vou deixar o link das playlists aqui na descrição pra vocês. Eu achei mega importante trazer aqui pra vocês esse anúncio, né, da reabertura da Disney e como que vai acontecer tudo isso. Acho mega importante até porque num futuro próximo, se Deus quiser, eu quero mostrar todo o processo da minha próxima viagem pra Disney pra vocês aqui no canal. Quero fazer vários vlogs, então você já imagina a ansiedade da criança aqui pra que tudo volte ao normal pra eu conseguir fazer todas essas coisas e trazer muito conteúdo bom aqui pra vocês no canal. Então hoje a gente vai falar sobre a reabertura da Disney, como é que vai acontecer pra que ajude nesse distanciamento social, nesse combate pelo coronavírus. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, aproveita também, já ativa o sininho de notificação assim você recebe sempre as minhas publicações por aqui. Se você ainda não me segue nas redes sociais, aproveita que elas estão aparecendo aqui embaixo também, vai lá me seguir que eu converso bastante com vocês lá pelas redes sociais também. E bora pro vídeo! Saudades de usar essa orelhinha num lugar que se chama Disney World. Você vai comprar a orelhinha, Mari, quando você for? Vai ser tão divertido. Bom, pra quem ainda não sabe, os parques da Universal lá em Orlando, eles já reabriram. Eles se abriram no dia 5 de junho com todas as medidas que eles precisavam tomar. É capacidade limitada de visitantes no dia, eles sempre estão medindo a temperatura antes de entrar nos parques. Muito álcool em gel é distribuído pras pessoas depois das atrações e também nos parques. Além disso, o uso obrigatório de máscara, tanto pros funcionários como para os visitantes. Já os parques da Disney, eles demoraram um pouco pra reabrir. Primeiro reabriu o Disney Springs, que é o centro de compras. Então as coisas foram mais gradativas. Agora, em julho, os parques vão reabrir. O Magic Kingdom e o Animal Kingdom vão reabrir no dia 11 de julho. E o Hollywood Studios e o Epcot vão reabrir no dia 15 de julho. Sabendo disso, algumas medidas são extremamente necessárias e devem ser tomadas pra reabertura dos parques. Inclusive, eles fazem muita questão de mostrar vários vídeos em que os cast members, né, os funcionários da Disney, estão se preparando pra poder receber os visitantes que vão nos parques nessa época de coronavírus. Então eles dizem que o uso de máscaras nos parques é obrigatório, tanto pra visitantes como também para funcionários. Eles também farão a checagem de temperatura antes dos visitantes entrarem no parque. Eles vão distribuir álcool em gel na saída de todas as atrações. E além disso, eles vão ter um sistema de reservas. Você meio que reserva o dia que você vai visitar cada parque. É muito bom lembrar que eles ainda não estão vendendo ingressos novos, principalmente pra 2020. Acredito que pra 2021 as vendas já estejam começando. Mas só vai poder ir em 2020 a princípio. Aquelas pessoas que já compraram ingressos antes mesmo da pandemia. E as pessoas que tem anual pass, que é aqueles ingressos que valem pro ano todo. E também, na verdade, não valeria de nada, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Porque as portas dos Estados Unidos ainda estão fechadas para os brasileiros. A gente ainda não pode ir pros Estados Unidos, então basicamente a gente não vai poder ir pra Disney de qualquer jeito, né. Além de tudo isso, a capacidade máxima dos parques vai ser limitada. A gente não sabe ainda o número exato disso, mas parece que na Disney de Xangai é 30% só da capacidade dos parques. Então, provavelmente vai ser por esse número também. O que a gente sabe também é que muitas experiências da Disney foram canceladas. Como, por exemplo, os shows de encerramento, os shows de fogos do castelo e outros dos outros parques. As parades, né, as paradas que tem dos carros alegóricos dos parques. E também um encontro com personagens. Pelo que parece, muitos personagens vão aparecer no parque pra interagir com os visitantes. Mas não vai ter aquele momento de você abraçar o personagem, de você tirar foto com ele. E isso não vai acontecer, pelo menos até essa coisa do coronavírus estar estabilizada. Já disseram também que esse ano as festas de Halloween e de Natal serão canceladas. E muitas outras experiências dos parques com animais, experiências gastronômicas, experiências como a BB de Bob de Boutique. Onde as meninas se transformam em princesas e também aquela experiência em que as crianças se transformam em piratas. Nada disso vai acontecer. Aos poucos vão voltando ao normal. Mas isso cabe a você saber se vale a pena pra você visitar a Disney sem show de fogos, sem parade, sem encontro com o personagem. Vai muito da pessoa que tá viajando. Se pra você vale a pena ir mesmo desse jeito, vai sem... vai, se cuida. Mas, por exemplo, na minha opinião, eu acho que não vale a pena fechar toda a minha viagem sabendo desses riscos. E sabendo que é tudo muito incerto. Até porque as experiências vão ser cortadas pela metade. Eu, pelo menos, planejo viajar com minha mãe, meu pai e meu namorado da próxima vez. E vai ser a primeira vez deles na Disney. Imagina ir pela primeira vez sem show de fogos, sem parades, sem encontro com personagens, sem a maioria das atrações. E ainda de máscara, eu acho que, com certeza, pra mim não valeria tanto a pena. Mas vai de pessoa pra pessoa, é óbvio. E é bom saber que eles estão tomando as medidas necessárias pra poder ajudar no combate. E pra poder ajudar a deixar a gente mais tranquilo mesmo. Deixar a gente sabendo que estamos mais protegidos com álcool em gel, com a máscara. E todo mundo se cuidando, verificando a temperatura e tudo mais. Bom, gente, essas são as novidades sobre a reabertura dos parques da Disney. Espero que daqui a pouco eu volte aqui no canal, muito em breve. Falando que a gente vai pra Disney, que vai ter mil vlogs, que vai ter mil conteúdos pra vocês de Orlando. Eu tô muito animada pra que isso chegue logo. A gente nem sabe quando é que vai chegar, mas eu já tô mega animada. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Eu fico sonhando o dia inteiro. Mas é isso, comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa reabertura. Se vocês iriam ou não pra Disney nessa época. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.